Bom dia, pessoal. Desde a ajuda social do governo, por conta da coronavírus, os 600 reais, o trabalhador avulso sumiu. Uma ótima pessoa que faz a faxina aqui na minha residência chegou a dizer que agora não vai trabalhar aqui no extremo sul da Bahia. Nós estamos esperando regularizar a situação em Brasília para voltarmos a Brasília também. E mexeu com Brasília, mexeu conosco, porque é uma cidade assim espetacular. Desejamos até pleno restabelecimento ao governador de Brasília, que hoje foi submetido a uma cirurgia. Hoje, as notícias novas, uma é essa, infelizmente. Outra notícia é a Polícia Federal recolher documentos na casa do governador Rio de Janeiro. Governador do Rio de Janeiro, onde já tem vários governadores presos lá, deputados, Assembleia Legislativa fechada. Então, nós vamos falar hoje sobre essa reunião presidencial do século, que foi divulgada a fita, a gravação, onde o presidente da República foi ele mesmo. Aquilo ali não vai dar em nada. Nós notamos que sempre que saia um palavrão, o vice-presidente ficava meio constrangido. Desculpem. Moro retraído, mudo. Por quê? Porque ele já sabia que ia sair dois dias depois. Então, não tem sentido o repórter do Fantástico pôr o muro contra a parede, porque ele não revidou ali. Ali não era um debate ideológico entre ministros, né? E ele se portou educadamente. E não tem nada a ver a pergunta que foi feita ao muro. A dona Damares, ela vai mandar prender... Governador vai mandar prender também prefeitos, né? Segundo ela afirmou. Agora, será se nas atribuições do ministério que ela ocupa da pasta, que a dona Damares ocupa, está previsto poder de polícia, assim? Não é? Porque quem manda prender é o ministério público, são os órgãos do poder judiciário. Não é? Então, a dona Damares, ela reforça aquela... A folclore da figura dela, né? Nós até gostamos muito dela. E tememos até que ela declare uma guerra religiosa no Brasil. É com relação ao... Trago o ministro da educação, o ministro da educação. A frase dessa semana foi... Vamos armar o povo de educação, cultura, ciência e tecnologia. Essa é a frase-chave da semana. Porque se nós formos armar o povo de armas de fogo, vamos ter que importar armas dos Estados Unidos ou de Israel. Porque o Brasil tem uma fábrica lá no sul, né? Já ocorreram até problemas da arma disparar acidentalmente, ferir policiais de Goiás, né? Tem vários processos nesse sentido. De indenização, né? Por acidentes. Eu vou limpar a goela novamente, porque o pigarro aqui está triste, esse pigarro. Trouxemos até um pouco de café aqui. Então, a reunião, ela espelhou o presidente. Nós já escrevemos aqui sobre o presidente. Ele é aquilo, ele mostra a cara ao presidente, né? Contar o segredo para vocês. Não votei no Bolsonaro. Não votei. Não é só ter fundador de um partido, cofundador de um partido, mas não sou militante de partido nenhum. Eu torço para que o Bolsonaro, a minha torcida, no sentido dele terminar o mandato. Para não ficar impeachment hoje, impeachment amanhã. Se ele sai e entra um outro, virão novas manifestações no sentido de novo impeachment. Vai virar rotina impeachment no Brasil. Agora, com relação ao Guedes, ao Guedes esculachar o Banco do Brasil, nos parece que ele esculachou o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil dá lucro. Ele falou que o Banco do Brasil é meio Frankenstein, que não sabe se é público ou se é privado. O Banco do Brasil é de economia mista, tem acionistas nas bolsas de valores, nas assembleias de acionistas. Tem votos, tem metas a cumprir, metas de lucro a cumprir. Agora, a nossa pergunta ao Guedes, cadê os 3% da demagógica Selic? Se microempresários não conseguem empréstimo abaixo de 18%. A Selic, ela dá 3% ao ano. O Banco cobra do microempresário 18% ao ano. A Selic, vamos repetir aqui, ela espanta o capital especulativo do exterior, que ele é lucro para o Brasil. E tanto é lucro para a Bolsa, quanto ele é lucro para os fundos de investimento aqui do Brasil. Ele infla a poupança do Brasil. Então, essa Selic, ela é demagógica e não tem benefício nenhum, nem para microempresários, nem para os estrangeiros que viam o Brasil como um país para se aplicar. Eles não vinham aqui roubar. Eles vinham aplicar nos nossos fundos de investimento. Agora, a gente mudando um pouco de assunto, nós ouvimos também uma fala de um cara de 92 anos de idade, o Delfim Neto, falando que Guedes, ministro nenhum da economia, ele que foi ministro, na época do milagre econômico no Brasil, ele falando que Guedes não manda nada, e não manda nada, quem manda aqui é o Congresso. A reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso, por quê? Porque foi para lá o ministro especial da Previdência, o ministro, não secretário especial, que é um baiano que não conseguiu se reeleger, que teve a habilidade de negociar. Então, Guedes, você não manda nada, você também depende dos recursos humanos que você dispõe no governo. O Delfim falou, nós precisamos de duas coisas no Brasil, de investimento e de recursos humanos, de mão de obra, qualificada, nós precisamos no Brasil. E agora está em voga também, se precisa armar o Brasil, né? Vamos armar o Brasil de educação, cultura, ciência e tecnologia, aí o Brasil vai para frente. Então, vamos reforçar aqui, que privatizar o Banco do Brasil com uma canetada só, com dinheiro do BNDES, com dinheiro de fundo de pensão, vai inflar ainda mais o cartel dos bancos. Os bancos estão adorando essa fala do Guedes. E o senhor Guedes? Quem somos nós, comparar a sua sabedoria, o seu conhecimento, mas vai devagar, porque tem fundação do Banco do Brasil, tem a corporação do Banco do Brasil. Então, não pega esse povo jogando contra, não. É privatize coisa mais complexa, Guedes. Tem coisa muito mais difícil de privatizar. Privatizar o Banco do Brasil, entregar o Banco do Brasil, é muito fácil. Agora, se vier um estrangeiro com bilhões de dólares, o Banco do Brasil tem mais de 200 mil agências. Se vier com bilhões de dólares e comprar o Banco do Brasil, que é uma hold, e todas as outras subsidiárias do Banco do Brasil, né? Tem seguradoras, tem financeiras, tem corretoras, não é? Aí você vende à vista. Agora, privatizar com o dinheiro do BNDES, privatizar com o dinheiro de fundos de pensão, aí é mole, senhor Guedes. Agora, gente, o Delfim também falou que sem congresso, o presidente nenhum governa. Então, Bolsonaro pode, antigamente chamava grupão, isso aí é velho. Esse centrão, ele é um nome até novo, não é? Ele tem uns 20 anos, esse nome, se tiver um pouco mais, o nome centrão. Antes era grupão, ali no grupão ele pode entrar, tem deputado do PT, que eles aceitam. Então, nota entregar um FNDE, um filé mignon, né? Ele é a instituição mais social do Brasil, que ela tem uma receita própria do salário e educação, não é? Ela foi unida à FAE, a Fornação de Assistência Estudante, responsável pelo material escolar e pela merenda escolar, que mata a fome das crianças carentes no Brasil, né? Entregar aquilo ali ao centrão, Bolsonaro poderá entregar ao centrão. Que entregue ao centrão, mas solte os cães de guarda, os pitbulls, né? Nossos fiscais, né? Da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal e do Ministério Público atrás, né? O cara falou, olha, nós vamos soltar. Agora, se roubar é cana, porque é fácil, cara. Esse FNDE é uma instituição linda, muito importante para o Brasil, e é fácil. Os caras querem o FNDE. Poderia atrelar do FNDE, entregar também ao centrão, a socialização, né, de consumidores de crack lá de São Paulo, né? Da Cracolândia, essas instituições que acolhem os menores, né? Os meninos de rua que assavam as pessoas, que vez ou outra praticam latrocínios, entregar também ao centrão. Porque se entregar os presídios para o centrão administrar, com certeza, quentinhas, a comida dos presidiários, elas serão superfaturadas. Infelizmente, né, no Brasil tem essa situação, né? Tem os parlamentares que trabalham assim, angariando fundos para o partido, para se reeleger também, para deixar os prefeitos reféns da sua importância, né? Junto aos municípios. Então, existe essa anomalia, e o presidente tem sim que se aliar a essa corrente, a esse segmento, e esperar, esperar fiscalizar, não é? Agora, soltou dinheiro sem licitação para municípios que decretaram calamidade pública sem licitação, aí é entregar linguiça para cachorro, né? Isso aí era óbvio, esperar, depois da casa arrombada e atrás do dinheiro, aí é terrível, né? É muito óbvio que esse dinheiro ia sumir, que um respirador de 50 mil reais transformaria em 200, 250 mil reais, não é mesmo? Agora, aqui um pouco para aliviar, né? Nós estamos aqui no fundo esperando tudo passar para voltar a rodar ali na região de Brasília, de Goiás, né? Nós gostamos de motocicleta. E tem essa tartaruga aqui da Harley Davidson, né? De 1.850 cilindradas, né? E mesmo assim, é uma moto assim, lentona, né? Se comparada a uma esportiva, se comparada até a uma big trail, né? Mas, que nos aguarde aí. Aqui, a gente fala. Agora, gente, colabore conosco. Inscreva-se no nosso canal, né? Inscreva-nos. Agradecemos muito vocês se inscreverem no nosso canal. Também, é, deu um positivo, positivo, né? Aquele sinal que o YouTube, né? Mostra, né? Deu um curtir lá, que nós precisamos muito desse curtir de vocês para crescer nosso canal. Nós temos muita coisa a falar, né? Nós há 40 anos em Brasília, né? Brasília é uma cidade que o povo fala aqui em Brasília, mas lá em Brasília são os deputados que os estados elegeram, não é? Não tem ministro lá de Supremo, não é? Não fazemos nenhuma crítica aqui ao Supremo, porque nós não entramos nessa área de polícia, de leis. Isso aí nós não temos condições de nos aprofundar. Agora, todos os ministros, um nasceu em São Paulo, outro nasceu no Paraná, outro em Minas Gerais, né? São de diversos estados lá em Brasília. Agora, eu agradeço Brasília. Brasília, eu nunca fui extorquido pela polícia, não é? Brasília é uma cidade que o povo trabalha muito, o povo, não é? Porque o Congresso, ele é tipo o Vaticano. Do aeroporto até o Congresso, tem o Eixão, que é uma freeway, né? Que até se um deputado ou um senador pegar a multa, ele, aquela placa especial, ele pode ser isentado de multa, pode alegar que estava com pressa para chegar a uma reunião, não é? Ele vai lá em Brasília, chega às terças-feiras, e às quinta-feira retorna para os seus estados, corta o cabelo nos seus estados e compra uma gravata nos seus estados. Então, falar aqui em Brasília é assim. Fique esperto, ministro da Educação. Cuide do ensino básico, não é? Nós contamos com o senhor para melhorar o ensino do país. Se cresceu nas redes sociais, né? Cresceu nas redes sociais com aquela declaração do senhor, né? Então, vamos crescer na educação. O Brasil agradece se o senhor crescer na educação, não é mesmo? Não deixe de inscrever no nosso canal, e se é pedir antes. O Brasil agradece se o senhor crescer na educação, não é mesmo?